E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K40S. A dica é sobre como você remover os widgets e aqui trocar de lugar, remover os atalhos de lugar do seu celular. Quando você liga o seu celular pela primeira vez ou se você formatou ou restaurou, você vai ver que ele vem com alguns widgets aqui na tela, que consomem bastante espaço da tela. Então o que você vai fazer? Você pode remover eles. Então você clica em cima do widget que você quer remover. Se você arrastar, vai aparecer o botão lá em cima de remover. Você joga ele dentro do remover e solta e clica aqui em remover. Tem aqui o do Ok Google aqui também, da barra de pesquisa. Então o que eu posso fazer? Clicar e segurar e vou mover até o remover. Depois clica em remover e já saiu. Para o caso desses apps que ficam aqui nessa parte também, que é uma gavetinha de apps, por assim dizer, aqui na LG, o que você consegue fazer é mover assim. Se você clicar e segurar, não tem o remover lá em cima. Então você consegue jogar ele na outra gaveta de apps, aqui do outro lado, automaticamente deixando livre aquele espaço. Vai fazer isso aqui com mais um, você consegue também, porque se você vai definir um papel de parede, alguma coisa, você quer deixar ele aqui com mais evidente, sem muitos espaços aqui pegando nele. Acontece que, ó, vou remover mais um, aqui mover de lugar e vou deixar ele aqui. Acontece que, ele agora só ficou um, e essa é a forma melhor que você consegue deixar aí no seu LG K40S. Por quê? Quando eu mover esse para uma outra gaveta de apps, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer toda aquela gaveta para cá. Então de nada adiantou eu colocar um dele para ficar com aqui essa área de trabalho aqui mais vazia. Vou mostrar para vocês, ó. Peguei mais um, então vou clicar e segurar. Se eu clicar e selecionar aqui, vamos levar ele até lá, ó. Levei. Olha o que aconteceu. Trouxe todos para cá, ó. Agora ficou duas gavetas e todos os apps estão aqui. Porque na LG ela fica dessa forma aqui, antes de você alterar. Vamos ter aqui no canal também um vídeo que eu mostro como você altera essa interface de apps, dessas partes das gavetas, beleza? Mas é assim que você vai mover os apps e remover os widgets aí no seu celular. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!